Olá, lindo da minha vida. Eu vim aqui em primeiro lugar agradecer a você que é inscrito no Instagram ou que é inscrito no YouTube ou que é inscrito no TikTok ou nas três plataformas. Eu quero agradecer imensamente o carinho que vocês têm comigo. É sem palavras para expressar a minha gratidão. Acho que se eu, eu seria como aqueles confetes, agradecer o carinho que vocês têm por mim. E eu vim motivar vocês a nunca desistir dos sonhos de vocês. Acorde todos os dias com um motivo para fazer o seu dia incrível. Coloque meta, coloque o que você puder para te motivar a você alcançar o seu objetivo. O meu objetivo era poder ajudar vocês a entender um pouquinho mais dessa profissão, tanto eu como a Aline, a ML de Chapecó, a Valéria, muitos outros. E eu só tenho a agradecer a todos que são inscritos nas plataformas em que eu tenho, né, rede social. No caso, ao canal do YouTube, eu não imaginei que ia crescer e ter mais de dois mil inscritos. Nunca mesmo. Não coloque limites em seus sonhos. Coloque fé. Acredite que você é capaz. Você é capaz. Mas algumas vezes a gente subestima, a gente não acredita no nosso potencial. E vocês podem tudo desde que vocês queiram isso com o coração, tá? Não destrua seus sonhos. Destrua os seus limites. Só quem coloca limite é vocês. Vocês é que se limitam a fazer as coisas. Claro, tenha discernimento e humildade pra você ver que algumas coisas nós não sabemos ou não conseguimos entender. Mas a partir do momento que você consegue entender, você é o cara. Você pode. Você consegue. e seja grato, seja grato, seja grato a vida. A vida sempre vai te retribuir. Eu sou daquelas que o universo conspira a favor, conspira a favor de mim. E isso daqui é uma grande verdade. Nunca espere nada por aquilo que você faz para alguém. Eu não esperei nada, gente, não espero. E vocês só me retribuem com carinho, com palavras amigas, com palavras maravilhosas. E eu só tenho que agradecer a tudo isso. Obrigada, 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 obrigada de coração. vocês me motivam a produzir mais conteúdo pra vocês, pra vocês. Um abraço, fique bem e até. Um beijo, um beijo no coração, lindos da minha vida, que isso pra mim tem um peso tão grande e vocês são. Tá bom? Até.